Está chegando aqui próximo ao castelo de Praga E por coincidência estamos vendo aqui uma troca de quadros, uma cedimona de troca de quadros O verão começou na Europa Ou nesse lugar Está a uns 32 graus Mas é melhor do que aquela friaca Que estava em Amsterdã Acabou? Troca de quadros A gente está subindo ainda, e é isso, um pouquinho da vista. Daqui a pouco mais vídeo aí pra vocês. Quer falar aí, Aline, alguma coisa? Está brava, parece que está brava, né gente, aqui no vídeo. Agora ela está me empolgando. Então é isso, tchau.